Olá, gatas e garotas! Então hoje a gente vai falar de diquinhas pra Black Friday Sem mais delongas, já vamos direto pro vídeo Então vamos lá, eu já tô aqui com a minha colinha, na verdade eu tô no computador Porque aí eu vou olhando os sites enquanto eu falo com vocês Bom, vamos falar primeiro das maquiagens que vende aqui, né? Da Black Friday no Brasil, o que tem por enquanto no dia que eu estou gravando Hoje é dia 22 de novembro Site da Sephora, no mínimo 20% off Acredito que seja no site todo e na Benefit até 40% O que eu vi que tá muito bacana o desconto que tá valendo a pena é Rose Inc Rose Inc tá com 20% de desconto em tudo, uma marca que acabou de chegar no Brasil E que tem o preço um pouquinho mais caro Então quem quiser testar os produtos da marca, eu recomendo muito O Tinted Serum, aquele que tem as partículas no meio, tá saindo por 239 Assim como o corretivo 175 O refil do blush, pra quem já tiver ou quiser colocar numa paleta, por exemplo Tá saindo 112 Tá com 20% em tudo Os blushes, inclusive, estão esgotados Eu acabei de ver O blush inteirinho, né, com o estojo e tudo mais Tá esgotado, tava 191 Coloquem o Avisem-me no site, tá? Não fiquem nessa, ai tá esgotado, não vou comprar Coloca o Avisem-me e quando você receber o e-mail, já compra Porque às vezes cancela algum pedido, acha algum no estoque Ou procurem na loja física, se na sua cidade tiver Sephora Rare Beauty, se eu não me engano, também tá com tudo No mínimo 20%, eu tô olhando aqui no site agora Tudo no mínimo 20% Então quem quiser testar a Rare Beauty também é uma marca que eu gostei bastante Não teve um produto da Rare Beauty que eu testei e não gostei Eu gostei de tudo que eu testei O Tinted Moisturizer, eu acho ele maravilhoso Lembrando que se você não conhece aqui o canal Se você não conhece aqui o canal, se você é sua primeira vez, seja bem-vindo Eu tenho a pele mais pra seca, então eu gosto de cobertura leve e mais hidratante O Skin Tint, ele é mais hidratante É bem hidratante, na verdade Se o caso tem a pele oleosa, tem que se atentar a isso, tá? O iluminador, gente, o iluminador da Rare Beauty é divino E tá saindo por 127 reais Deixa eu ver quantos ml ele vem Deixa eu pegar aqui o meu Vem 15 ml Eu acho que tá valendo muito a pena É um iluminador bem grande 15 ml é muito pra um iluminador líquido E ele brilha muito Só um pouquinho, assim, você já tá maravilhosa Eu talvez compre o bronzer cremoso da Rare Beauty Porque tava esgotado o meu tom quando eu fui comprar Vou ver agora se chegou o que eu queria Blush líquido da cor Happy Voltou pro estoque, é a que eu tô de olho O meu que eu tenho é o Love Que, gente, é um tom que você não dá nada por ele Mas é maravilhoso Pra quem é bem branquinha, assim, tem sardinhas O cabelo mais ruivo Ele é um tom enferrujado, assim Muito, muito, muito lindo Tô tentando guardar o bronzer aqui Ele é um tom enferrujado muito, muito lindo Então tá com 20% de desconto em todas as cores Corre porque já tem cores esgotadas O bronzer também só tem duas cores As outras também esgotaram Uma delas era a minha Mas tudo bem Então, Rare Beauty 20% de desconto em tudo Vamos ver Fenty Fenty também tá com 20% em tudo Gloss Bomb da Fenty tá saindo por R$100 Gente, esse daqui não importa a cor É o melhor gloss que eu já usei em toda a minha vida Ele é maravilhoso Não é grudento Mas ao mesmo tempo é grossinho, assim Deixa os lábios, nossa Bem plump, assim Ele não faz aquele efeito plump Mas fica bem gloss Eu gosto de gloss mais consistente Assim, que você passa só O que vier no aplicador e já tá Tudo coberto, maravilhoso Então tá saindo R$100 cada E a versão Hit Que é a que faz o efeito de aumentar os lábios Tá R$119 Também tá um desconto legal Iluminador O bronzer cremoso também Eu acho que vale super a pena O tom que eu uso é o único tom de contorno Que é o Amber, tá? Ele é aquele... Deixa eu tentar pegar aqui Eu uso o tom Amber pra fazer contorno Ele é realmente acinzentado E quem estiver procurando um contorno Eu acho que vale muito, muito, muito a pena Experimentar esse daqui Da Fenty Tá com desconto Tá saindo R$199 Tá menos de R$200 E gente, eu uso isso daqui Toda vez que eu passo pra maquiagem E ainda não acabou Então ele dura bastante Vem bastante produto aqui São 7 gramas Mas assim, só um pouquinho Rende muito Tudo da Fenty, gente Tudo, 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 tudo O Gloss Bomb Cream Tudo, tudo, tudo Fenty é maravilhoso Eu não testei todos os produtos Então não posso atestar por todos os produtos Mas se você estiver de olho em algo da Fenty Mais de 20% Eu acho difícil de conseguir Então esse é um aumento Benefit, como eu falei Tá com desconto de no mínimo 20% até 40% E você ganha mimos nas compras Acima de R$149 E aí os mimos são progressivos Dependendo do quanto você gastar Queria ver essas marcas de Gior Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent Tá com base Com 40% de desconto Batom com 25% Olha Tá interessante, viu Muito, muito interessante Aquele corretivo do Checlar Super famoso Tá com 40% de desconto Desconto no delineador Máscara de cílios Yves Saint Laurent Tá legal o desconto, gente Super interessante Deixa eu ver se esse negócio da base Se são todas Ou se são cores, né Porque às vezes tem isso Não É no mínimo 25% de desconto Em Yves Saint Laurent E aí Dependendo da cor Pode ter um desconto maior Então as cores que estão saindo menos Estão com desconto de até 40% Acredito que isso vale pra base Batom, blush Mas Yves Saint Laurent Com no mínimo 25% de desconto Yves Saint Laurent é uma marca Que eu acho maravilhosa Eu acho as maquiagens perfeitas Assim Base da Yves Saint Laurent é tudo Dior Dior não tá com desconto Então essa propaganda de que é no mínimo 20% No site todo é um pouquinho enganosa Porque a paleta da Dior não tá com desconto Nem lip oil Nada da Dior tá com desconto, na verdade Então vamos ver as marcas que estão com desconto Vanilla Co Tem 5 produtos com desconto Incluindo o Balm de Limpeza Na versão Purifying e Clarifying É bom dar uma olhada Eu já testei o Clean Zero Da Vanilla Co Na verdade foi o melhor Cleansing Balm que eu já usei Mas eu já testei o original Que é o rosinha Ele tem versões diferentes Então dê uma olhada Pra não acabar entrando em conflito Com o seu tipo de pele Brio Dior que chegou no Brasil tem pouco tempo Tá com no mínimo 20% também Brio Dior é uma marca de cuidados com o cabelo Mas eu nunca testei Bumble & Bumble Tá com no mínimo 20% Eu adoro o produtor térmico BB Glow da Bumble E o BB Thickening Eu uso sempre o BB Thickening na minha franjinha Pra dar mais volume Que mais? Drunk Elephant Vamos ver se tá valendo a pena Gente os produtos da Drunk Elephant Tem hidratante com 40% de desconto Se bem que é muito muito caro né O hidratante custa R$599 Com desconto ele tá R$359 Os produtos da Drunk estão bem caros Eu queria muito testar Mas assim Eu queria muito testar aquele bronzer líquido E o blush também Minha amiga falou muito bem Da vitamina C Vamos lá Depois eu vou olhar direitinho O que eu vou comprar Mas quem quiser testar Drunk Elephant Tá com no mínimo 20% de desconto Alguns produtos com 40% Enfim Um descontinho maior E a última marca Da Ciforra que eu vou comentar Porque eu não posso ficar Falando do site todo Mas não vai ser live Verdadeira Pali Shop Tá com no mínimo 20% também Incluindo a paleta de blush Orgasm on the Beach Essas paletas de blush da Nars Eu acho que vale muito muito a pena São todas de edição limitada Mas assim É ótimo pra você viajar Você tem uma variedade muito boa E ainda com desconto Então eu super recomendo A paleta de sombras também Edição limitada desse ano Tá com desconto Corretivo Tem um duo de blush e bronzer Que é o Laguna e Orgasm Então pra quem quiser testar Eu acho que esse duo Tá valendo a pena O blush líquido Que ficou famosíssimo no TikTok Laguna Corretivo Pelo que eu tô vendo Tudo da Nars Tá com no mínimo 20% E algumas coisas Com até 40% Como o Lip Oil Da Nars Tá saindo por R$85 Eu acho ele muito bom Eu prefiro da Dior Mas o da Nars também É muito bom E o próximo não é bem Desconto de Black Friday É mais desconto de Copa Mas tudo bem O site da Farmamake Tá com 30% de desconto Em todos os produtos Da cor do Brasil Seja da Bruna Tavares Mari Maria Ou Frederica Make Enfim Outras marcas Então BT Velvet Os delineadores Que eu usei no vídeo anterior E no TikTok Da Frederica Make Estão com desconto E eu recomendo muito Os delineadores da Frederica Principalmente o azul A cor do delineador azul É perfeita Super vibrante Bem pigmentado E a máscara de cílios azul Foi a melhor máscara de cílios colorida Que eu já usei na minha vida Porque ela é muito boa E também é bem pigmentada Assim, é bem azul Recomendo muito Que a gente vá procurando Produtos aí Pra fazer make Pra Copa E o próximo que eu vou comentar Aqui é a Oceane A Black Friday da Oceane Tá com até 80% off Em produtos selecionados Então tem muita coisa Da Marisade Que não entrou Tanto os produtos Mais novos Como a paleta de contorno E os contornos em chique Como blush Lip gloss Da Marisade Não entrou Então tem que dar uma pesquisada Mas tem bastante coisa legal A linha da Larissa Manoela Eu acho que tá toda Com desconto Então talvez Eu aproveite a oportunidade Para experimentar Os produtos da Larissa Manoela Ainda não testei nada Eu queria testar O blush em chique E acho que o O iluminador em bastão Também Lápis de Oceane Da Larissa Manoela Todas as cores Com desconto Alguns produtos Da Marisade Como por exemplo Sombra líquida Blush Da Marília As presilhas Da Mari O iluminador Ultra Shine Tá muito bom O preço Ele tá saindo R$29 Gente Toda vez Que eu uso Esse iluminador Assim No corpo Chama muito A atenção Todo mundo fala Todo mundo comenta Então eu não gosto De falar pra vocês Assim Comprem Vale a pena Porque eu acho Que o conceito De vale a pena É subjetivo Mas É um produto Muito Muito Elogiado Então se você estiver Procurando Um iluminador Assim Corporal Magnífico Que brilha muito Tá saindo Por R$29 Achei o preço Muito bom Tem muita coisa Legal assim Do Oceane Também Os produtos De skincare Então eu acho Que vale a pena Dar uma olhada Ai Tem a geladeirinha A geladeirinha Tá com 30% De desconto Eu não sei Onde eu ia enfiar Essa geladeirinha De skincare Mas eu namoro Muito uma Enfim A paleta da Marília A primeira Tá com desconto Eu confesso Que apesar De ela ser bonita Da sombra Serem bonitas Eu não uso muito Ela é um pouquinho Esquecida Na minha coleção Eu vou falar isso Pra vocês Falar O bom E o chato Também Enfim Porque eu não acho Ela coesa Sabe Eu não acho Que ela funciona Entre si Tem só uma sombra mate Que é muito vermelha Então não funciona legal Com esse V Verde Ou com O dourado Fica looks Muito caricato Sabe Muito natal Mas tem duas cores Que eu consigo usar Como iluminador Então É até legal Assim Não acho que Faz tanta diferença Assim Sabe Na coleção Não acho que ela É uma paleta Que se sustenta Pronto Eu acho que ela é uma paleta Que você precisa De outras Pra usá-la Entendeu? Como ela tem Cinco sombras Sentindo Você precisa De uma outra paleta De apoio Por exemplo Já falei Demais Vamos para o próximo Eu quero dar uma olhadinha aqui Rapidinho Em época Cosméticos Antes de passar Para as makes Importadas Eu fui descendo Aqui Pronto Eu começo o vídeo Sentada bem pezinha Bem retinha Época Cosméticos Eu até já fiz Umas comprinhas Para aproveitar E quem for comprar Época Cosméticos Eu peço por favor Para usar o meu link Que vai estar aqui Na descrição do vídeo Eu sou parceira Da Época Cosméticos E usando o meu link Você me ajuda A crescer Black Friday Da Época Cosméticos Tem muita coisa De cabelo De skincare Várias marcas de make O que eu comprei Que eu acho que Estava valendo super a pena Porque eu não consegui Olhar o site todo ainda Foi máscara de cílios Da Maybelline Sem máscara de cílios Da Maybelline Saindo por R$30 E todas as máscara de cílios Da Maybelline São ótimas São maravilhosas O protetor térmico Da Bumble Também está com desconto Eu comprei aqui No site da Época Esmalte da OPI Tem na Época Inclusive Tem o meu link Se você quiser comprar O último lançamento Da OPI Com Xbox Pelo meu link Vocês conseguem comprar Com 15% de desconto São cores lindas Maravilhosas E maravilhosas Até eu estou querendo Comprar os que eu não ganhei E se você não sabe Do que eu estou falando Está aqui A minha publi Para OPI No TikTok E de verdade Eu amei Eu já era fã do OPI Eu amei essas cores Então quem quiser Então quem quiser Vou deixar o link Aqui na bio Para garantir Com desconto Eu me toquei agora No meio do vídeo Porque eu tinha esquecido De ligar o microfone Mas tudo bem Agora vamos para as recomendações Que eu acho que vocês Estão mais ansiosos Que é aquelas makes Da gringa Que a gente passa O ano inteiro Namorando Pensando Meu Deus Quando vai ter uma promoção Para eu encomendar Então A Best Vai ajudar vocês Primeiramente Eu vou comentar As marcas Que eu já vi Que acho que são interessantes Não tem como comentar Todas as marcas Do mundo Então eu deixo A recomendação aqui De uma thread No Reddit Vou deixar o link Na descrição também Que condensou Todas as promoções De Black Friday E Cyber Monday Dos Estados Unidos Com O que está em promoção Tá? Que condensou Todas as promoções De Black Friday E Cyber Monday Dos Estados Unidos De 2022 Então eu estou me baseando Aqui Para saber As marcas Que estão com desconto Mas claro Que eu já vou comentar Aquilo que eu conheço Ou que eu quero conhecer Que eu acho interessante Vamos começar Com Pat McGrath Pat Esse ano Talvez É um desconto De no mínimo 30% E no máximo 40% Gente Esse é o maior desconto De Black Friday Da Pat McGrath Nos anos anteriores Era no mínimo 25% E no máximo 30% Então Tá valendo Muito a pena Para quem quiser Encomendar Uma Mothership Quem namora Uma Mothership Eu acho que Essa é a hora De encomendar Sabe? O desconto É progressivo Então quanto mais Você gasta Mais desconto Você ganha Pat McGrath Entrega direto No Brasil Porém Você vai pagar Uma taxa Horrorosa Então Eu acho melhor Encomendar Eu recomendo A Camila Da A Nova Beleza Mas é sempre legal Você fazer um orçamento Com duas ou três Lojinhas diferentes Para ter noção Do qual vale mais A pena Para você Eu já pedi com ela Acho o atendimento dela Muito bom E o preço Muito bacana Sigam lá No Instagram Eu ia falar Na rede vizinha Acostumada com TikTok Enfim Lá no Instagram Então Pat McGrath Para quem quiser Uma Mothership Para chamar de sua Essa é a hora Porque vai sair Por tipo 75 dólares Para uma paleta da Pat Eu acho que não chega Mais baixo Do que isso Eu não estou pretendendo Comprar Mothership Esse ano Eu acho que vou comprar Aquela paleta especial De fim de ano Mothership Mega Que me chamou muito a atenção Tem um tom de roxo lá Maravilhoso Tia Natasha Ainda não saiu Qual é a promoção Geralmente começa Na quinta-feira Um dia antes Da Black Friday Então começa no Thanksgiving Geralmente é uma promoção Muito boa Muito legal As paletas ficam Em torno de 25% E 30% de desconto E ela faz kits também Geralmente é tipo Duas paletas Que vão juntas Da última vez Eu comprei a Circo Loco Com a Biba Num kit aí Fica duas Pelo preço de uma Então Você paga 130 dólares Por duas paletas Sai com 50% Cada paleta Patrick tá Nunca teve promoção De Black Friday Não acho que é esse ano Que vai ter No momento Ele tá oferecendo Lápis de olho Como brinde Em compras A semana de 75 dólares Então se você comprar Uma paleta dele Você ganha Um lápis de olho De brinde E é isso Kaleidos Tá com 20% De desconto No site Todo Até dia 28 Do 11 Kaleidos É a marca Que tem estes Iluminadores Duochromes Perfeitos Lindos E maravilhosos Então eu já tô Tô aqui com o carrinho Montado Na verdade Eu quero comprar Outro iluminador Desse E eles lançaram Também Um lápis de olho Multichrome Assim Que eu tô querendo Muito testar Kaleidos É uma marca Que entrega direto Aqui no Brasil Então eu não recomendo Encomendar por alguma lojinha Porque essas lojinhas Normalmente colocam Cerca de 40% Em cima Do preço Lógico Pra ter lucro Kaleidos Como é uma marca Que entrega direto Aqui no Brasil Eu nunca fui taxada Quando eu pedi Eles normalmente Colocam O valor na caixa Mais baixo Do que o valor real Que você tá pagando Pra tipo Passar assim Na receita Então eu recomendo Pedir direto Esses iluminadores Tradicionais aqui Tão saindo por 11 dólares Então é algo assim Tipo 70 reais Se a gente pensar em Taxa e OF do cartão E tal Vai sair com Mais ou menos 70 reais E é um dos melhores Iluminadores que eu já usei na vida Acho que o melhor iluminador Que eu já usei na vida É super fininho Tem um brilho Lindo Um shift maravilhoso Não tem muita cor de fundo Funciona pra vários tons de pele Então Pra quem estiver namorando Iluminador da Kaleidos E pra quem não conhecia Kaleidos Eu recomendo Conhecer Assista alguns vídeos E vê se é algo Que vocês estarem interessados Porque tá valendo super a pena Essa promoção Colourpop Tá com até 30% de desconto No site todo É uma outra marca Que eu não recomendo Encomendar Recomendo comprar direto No site Porque entrega direto Aqui no Brasil E chega em tipo Um mês Não demora Muito Mas pode ser Que taxe Então Tentem não passar Nem chegar perto De 50 dólares Porque Eles vão declarar O valor do frete E a receita taxa Em cima do frete Também Que eu acho ridículo Porque frete É serviço Frete não é produto Mas enfim Se você comprar 40 dólares E eles declararem Mesmo quando é frete grátis Eles declaram Que o frete foi 10 dólares Mesmo quando você não pagou O frete Vai dar 50 dólares Enfim Colourpop Iluminadores magníficos Também Perfeitos Eu comprei Um iluminador Duochrome Da Colourpop Também Que eu estou Apaixonada É um pouco mais barato Que o iluminador Da Kaleidos É uns 6 dólares Se eu não me engano Esse Spellbound Aqui ele é shift de lilás E branquinho E o que mais? Lápis de boca Da Colourpop Que eu vivo usando É tudo As sombras Super shock Eu não recomendo muito paleta Porque eu acho que é muito inconsistente Tem algumas boas Algumas ruins E não tem muito como você saber Agora iluminador Eu tenho 5 iluminadores da Colourpop Todos muito bons Todos maravilhosos As sombras de super shock Também Eu tenho 3 Todas muito boas Muito brilho Então é isso que eu recomendo Da Colourpop Lápis de boca Eu tenho uns 4 São os meus favoritos Então tem uma grande variedade de cor Eu acho que todo mundo consegue achar o seu tom de nude E se você quiser achar cores mais tipo Se não me engano tem até lápis de boca preto E aí você tem vinho, roxo Várias cores mesmo Tem a collab de Halloween ainda Collab com Harry Potter Enfim Muitas coisas legais no site da Colourpop O Zanzai é uma marca sueca se não me engano E com vários produtos veganos Para quem estiver buscando ou seguir esse estilo de vida Tem muita coisa legal, interessante É mais temático assim da mitologia nórdica Bem colorido, com bastante brilho Eu quero muito testar Então talvez eu aproveite a Black Friday para experimentar Vai ser do dia 25 de novembro até o dia 27 Com 30% E eu acredito que esse código dê mais uns 10% aí Little Cosmetics Que é outra marca que eu quero muito experimentar É uma marca alemã Que também tem sombras super coloridas Multicrômido ou chrome brilhantes Eu já até montei uma paleta uma vez Mas acabei não comprando Agora na Black Friday vou simular de novo Quanto que fique, talvez eu compre Na marca você pode montar Assim, além dos produtos prontos Claro, você pode montar a sua paleta Seja de 4, 6, 9, 12 Ou acho que até 15 cores Como você gostaria de escolher Todas as cores personalizadas E aqui tá dizendo que a Black Friday vai começar de 25 Com até 70% de desconto Não diz qual vai ser o mínimo Não diz se vai ser no site todo Só diz até 70% Então eu vou ficar de olho Se eu ver alguma coisa legal eu aviso pra vocês No grupo do Telegram Que o link tá na bio Mas eu tenho bastante vontade de testar E eles entregam direto aqui do Brasil A partir de 85€ você tem frete grátis Eu não sei quanto que é o frete Mas eu imagino que deve ser algo tipo 10 dólares Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Reddit Pra ver se eu quero comentar mais alguma coisa com vocês Aqui no site do Reddit Diz que a Morphe tá com 50% off Não sei se é no site todo Ou se são em produtos selecionados Eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo Se eu entrar em todas as marcas Charlotte Tilbury Normalmente ela oferece kits A Charlotte não faz o tipo que dá desconto no site todo Ela monta kits E é aquele kit que sai com tipo uns 5 a 10 dólares mais barato Eu acabo nunca comprando nada da Charlotte Porque eu acho que você fica muito preso, sabe? Às vezes você só queria comprar um lápis de olho Ou um outro Hollywood Flawless Filter Mas é só os kits Não dá pra comprar produto unitário Com desconto da Charlotte E geralmente tem sempre um brinde com compra Só que quando você encomenda de uma lojinha Assim você não ganha o brinde Então... Cliona, que é uma marca indie Que tem uns duochromes e multicromes maravilhosos Parece que vai ser até 40% de desconto E um mínimo de 10% Eles enviam pro Brasil Você consegue ver o preço em real Eu vou até dar uma olhada É meio carinho Tá? Não vou mentir não É tipo assim 45 reais numa sombra unitária E tem sombras que chegam até 80 reais Eu vou dar uma olhada E ver se eu vou pedir alguma coisa Huda Beauty Como que eu ia esquecendo a Huda Beauty, gente? A Black Friday da Huda Beauty Geralmente é muito, muito boa Você consegue comprar paletas assim Por tipo 10, 12 dólares O preço de uma paleta da Colourpop Tem que ficar de olho Porque é surreal a Black Friday dela A Rose Quartz também tá com 30% Então paleta de sombra da Huda Pra quem quer conhecer Tá valendo muito a pena Vou dar só mais uma última olhada aqui No Reddit Mas eu acho que já foi assim Os mais interessantes de se falar E eu tô ficando sem gosto MAC eu acho que não vale a pena Porque a gente tem MAC no Brasil Tem de Ordinary Pra quem gosta da promoção Tá com 23% Até o dia 30 Sigma Tá com até 50% de desconto Os pincéis da Sigma São maravilhosos Mas também vende aqui no Brasil Na época cosméticos Ulta ainda não tem Qual vai ser o desconto da Ulta Urban Decay Tem aqui no Brasil Então acho que não vale muito a pena Viseart Até 50% de desconto No site todo É uma marca que falou muito bem Mas eu ainda não testei Então é isso, gente Por enquanto Hoje, dia 22 de novembro Que é o dado que eu tô gravando Nesse vídeo Esses foram os descontos Que eu achei mais legais De Black Friday Se eu vi alguma coisa Alguma promoção mega legal Eu vou avisar Lá no grupo do Telegram E se vocês souberem De alguma promoção legal Deixem aqui nos comentários Pra que outras pessoas Possam ver Como eu falei Pra encomendar Eu recomendo a Camila Da A Nova Beleza Mas marcas como Kaleidos e Colourpop Podem pedir direto Que entrega Aqui no Brasil E foi o vídeo de hoje Curtam, comentem, compartilhem Muito Eu te vejo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau